Salve, salve, galera! Beleza? Aqui é o Brenner do canal TudoDePS. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como instalarem um pack novo de chuteiras aqui no patch da BMPass. Então, primeiramente eu vou mostrar todas as 100 chuteiras que vem nesse pack. Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar pra vocês como que faz pra instalar. É bem de boa, então, todo mundo aí que tá com o patch da BMPass e quiser trocar as chuteiras que vem no patch, é só seguir o tutorial e baixar aqui na descrição do vídeo esse pack de chuteiras, beleza? Tchau! 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 Então, galera, agora eu vou mostrar pra vocês como que faz pra vocês estarem instalando aí o pack de chuteiras. Vou jogar aqui a Janelinha aqui, né? Ó, vocês acompanham o caminho aqui em cima que eu tô, né? Eu tô na pasta do PES21 BMPES Dentro da pasta BMPES tem outra pasta BMPES aqui, né? Beleza Aí, ó, essa pasta aqui, ó, chuteiras, não existe Aí vocês vão criar uma nova pasta E criar uma pasta com o nome de chuteiras, né? Coloca o C maiúsculo pra ficar certinho Aí, beleza Vocês criaram essa pasta Aqui vai ser o que vai tá na descrição, né? O pacote, o pack de chuteiras pra vocês baixarem Aí você vai extrair eles, beleza Aqui dentro vai ter uma pastinha Essa pasta aqui, na verdade, né? Boot root Aí, o que vai ter aqui dentro dessa pasta São esses dois arquivos, né? O asset e o common Aí você vai, recorta ou copia Esse asset e o common que vai tá aqui E deixa ele na pasta raiz aqui, né? Da chuteiras Beleza Ele estando aqui, a pasta asset e a common Beleza, já vai tá todas as chuteiras aqui do pack Aí pra funcionar, o que vocês vão ter que tá fazendo? Vocês vão ter que vir lá no Cider Aqui, ó, nesse arquivinho do Cider Que aqui tem uma engrenagem Vocês vão dar dois cliques neles E vai abrir É, só vou ter que trocar aqui agora Pra ele aparecer o blog de notas aí pra vocês Beleza, aí Apareceu o blog de notas, né? Aí, é... Vocês vão ter que adicionar, né? Aquela pastinha Eu vou deixar todo esse comando na descrição do vídeo Então, só vocês copiarem essa linha aqui de código E colocarem no de vocês Que não vai ter, né? Essa linha de código aqui com A parte das chuteiras Aí você sempre coloca ela Tipo, meio que pra cima, assim, né? Pra ele ler primeiro Porque se você deixar essa linha de código de chuteiras Abaixo da Update 10, por exemplo Ou da 6, se eu não me engano Ele vai ler as chuteiras da BMPass, né? Que tá numa dessas duas linhas de código Então, você deixando ela aqui em cima primeiro Ela vai tá... Vai tá lendo o pack de chuteiras que vocês instalarem Então, esse tutorial aí serve pra Qualquer pack de chuteiras que eu já trouxe no canal Que vocês acharem aí no YouTube Então, é isso, galera Comentem aí Caso vocês tenham baixado e instalado E deu certo Se inscrevam no canal Deixem um like E compartilhem esse vídeo aí Pra galera que quer sempre Tá baixando o pack de chuteiras Pra tá adicionando Tanto no patch da BMPass Ou outro patch O esquema de instalação Sempre vai ser o mesmo Beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau